Controlar tempo é chato? É chato. Perder dinheiro é muito mais. Só 39% do tempo das pessoas é gasto naquilo que elas foram contratadas para fazer. 39%. Todo o resto está no entorno do trabalho, principalmente em reuniões, e-mails, na busca e consolidação de informações e em outras atividades não relacionadas ao trabalho. 39% é muito pouco. E eu acho que esse é o centro da nossa conversa aqui. Porque se você conseguir compactar esse entorno do trabalho objetivo, você provavelmente vai conseguir fazer esses 39% virarem 45%, 50%, 55%, 60%. E isso vai, obviamente, causar uma mudança imensa na produtividade da sua empresa. Provavelmente você vai ser tomado por questões operacionais e pelo urgente que acontece o tempo todo. E isso não é produtividade. Essa é uma discussão também super... uma confusão super comum, que é, não, a gente precisa aumentar a produtividade da empresa, vamos passar a trabalhar 12 horas por dia, não sei o quê. Eu voltei da China no final do ano passado, eles têm um esquema de trabalho que algumas empresas se orgulham de trabalhar 699, que é seis dias por semana, das nove às nove. Esse é ritmo chinês, é uma coisa que é aceitável dentro da cultura chinesa atual, mas particularmente não parece ser uma coisa bastante desequilibrada. E isso não é necessariamente produtividade, né? Isso pode ser produção, mas não é produtividade. O mais importante primeiro é você fazer o que causa mais impacto primeiro e você deixar propositalmente de lado as coisas que consomem tempo e têm baixo valor agregado. O mais comum e mais provável é que você não terá os recursos necessários para fazer tudo o que precisa ser feito. Então você precisa, de fato, pensar no que causará mais impacto, priorizar isso e manter um foco de execução, ou garantia de execução em cima desses pontos para que você colha o maior impacto possível com os recursos limitados que você tem. E a gente está falando, de novo, de tempo. Tem uma parte muito grande que é o custo das pessoas. Empresas de serviço eu não vou nem falar porque é 90% desse custo, mas mesmo em... Difícil que seja menos de 30%, de 40% do tempo. Então aquele custo, aquilo ali são horas que você está comprando. Se você não sabe como essas horas estão sendo utilizadas, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe como você está gastando dinheiro. E se você não sabe como você está gastando dinheiro, é muito pouco provável que você consiga melhorar a forma como isso é gasto. Então essa questão de controle de tempo, eu lamento informar que precisa ser feita. Bom, se você gostou desse conteúdo, te convido a assinar o canal da Endeavor aqui no YouTube, a dar um like no vídeo, visitar o blog da Endeavor que tem conteúdos muito bons, o blog do HanHanity também é bem interessante, a gente desdobra muito dos conteúdos que a gente fala aqui. E tem esse e-book sobre produtividade, feito em conjunto com a Endeavor, que eu acho que é um excelente passo para você seguir daqui em diante. Então muito obrigado e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho